Toma a delão, na festinha do mingau Vou selecionar ar, na festinha do mingau Vou selecionar ar, vive o 99 e vai buscar, não manda fazer o pio É pau, pica, e te alpeza os cachos Mas sai ser tratada bem, não explana pra ninguém Mas sai ser tratada bem, não explana pra ninguém Mas sai ser tratada bem, não explana pra ninguém É pau, pica, e te alpeza os cachos É pau, pica, e te alpeza os cachos É nóis que vode, é nóis que bada, nóis que manda nessa porra É nóis que vode, é nóis que bada, nóis que manda nessa porra É nóis que vode, é nóis que manda nessa porra Vou selecionar ar, vive o 99 e vai buscar, não manda fazer o pio O 99 e vai buscar, não manda fazer o pio É pau, pica, e te alpeza os cachos É pau, pica, e te alpeza os cachos Mas sai ser tratada bem, não explana pra ninguém É nóis que venda é nóis que vende, é nóis que bada, nóis que bat, nóis que bada, né Nóis que manda nessa rapa é que é pau Diga que te apesa as cachorras é que é pau Diga que te apesa as cachorras é nós que manda nessa rapa Nóis que manda nessa rapa é que é pau